Esse é o Mega Quem Sou Eu, tem jogadores de futebol, youtubers e até celebridades. Sim, tem o... E por que eu criei esse jogo? Há quatro meses, eu e o Lucão jogamos o Quem Sou Eu de youtuber. Ele não aceitou a derrota e me pediu uma revanche apostada. Só que o Lucão tem uma coleção de tênis muito braba. E esse é o que eu mais gosto, então... Esse é meu tênis favorito, eu tenho que ganhar. E cadê o que eu pedi? Como prometido, tá aqui o Lucão. Vamos começar então, Geleia, pode pegar uma figurinha aleatória. Então eu vou pegar meu jogador aleatório. Tá de cabeça pra baixo, Geleia. Ops, eu colei só com o suor da testa. Quem descobriu o seu personagem primeiro, ganha a rodada. É, Geleia, vamos ver quem é o melhor. Joaquim Po, Joaquim Po. Eu começo, Lucão. Deixa eu dar uma olhada, tem 24 jogadores aqui. Vou começar com uma pergunta fácil. O meu jogador ainda tá jogando? Sim, ele ainda tá jogando. Então eu vou tirar o Romário, o Zidane, que não joga desde 2006. Maradona e o Pelé, velho. Eu também vou tirar o Ronaldo Fenômeno. Que pergunta besta, Geleia. Tu só baixou 5. Deixa que eu pergunto agora. Geleia, o meu jogador já jogou na seleção brasileira? É, não. Eu tenho certeza que não. Então eu vou baixar o Marquinhos, o Neymar, Mito, Thiago Silva, o Paquetá da Zancinha, Richard, São Pombo, o Fenômeno, o Vini Júnior, o Gabriel Jesus, o Pelé, Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, Romário, a lenda. E é assim que se faz uma boa pergunta, Geleia. Então tá, Lucão, eu acabei de descobrir que eu não tinha tirado o Ronaldinho ainda da pergunta inicial e você já eliminou metade dos seus jogadores da primeira rodada. Agora eu vou fazer a minha pergunta. Mas calma, Geleia, por que tem 5 jogos? Cada um desses jogos tem um tema diferente, Lucão. Quem ganhar mais rodadas de 5, leva o Pelé. O meu jogador tá sorrindo com os dentes aparecendo nas fotinhos? Essa foi uma boa pergunta, Geleia. Ele tá. Ah, moleque, os dentinhos do Neymar não tão aparecendo, Messi também não, Neuer e Haaland, Richard, Lusson, Lugavi, Gabriel Jesus tem uma carinha triste, então ele não tá sorrindo. Benzema e CR7 também não. Só sobraram 9 desse primeiro jogo, Lucão. Boa sorte. Eu achei a sua pergunta muito boa, Geleia. Então eu vou fazer a oposta. O meu jogador, ele tá sem risadinha, com a cara séria, tipo a minha. Não, Lucão, não tá. Então eu vou ter que abaixar todos que estão sérios. O Messi, Maradona, Haaland, Zidane, o CR7. Não, eu sou muito fã dele. Benzema, o Gavi, o Neuer. É, Geleia, eu acho que as suas perguntas vão ter que ser melhores. Só restam 5 jogadores. Ah, eu preciso de uma pergunta muito boa agora, velho. Lucão, o meu jogador é brasileiro? Você me copiou, Geleia. Não, você perguntou se ele já jogou pela seleção brasileira. O que é a mesma coisa? Não, ele não é. É, não foi uma pergunta muito boa, não. Eu só posso tirar o Marquinhos, o Paquetá, o Thiago Silva e o Vini Júnior. Eu acho que a gente tá empatado, Lucão. Não, Geleia. Eu tô na frente porque você começou primeiro. Ah, é verdade. O meu jogador tem a cor azul no uniforme dele? Senhoras e senhores. É assim que se perde o jogo. Sim, ele tem a cor azul. Meu Deus. Eu acho que essa pergunta é boa. O meu jogador joga pela Argentina? Sim, ele joga. Então eu posso tirar o senhor Modric. Modric, o senhor Mbappé, Lewandowski e só sobraram dois, Lucão. Vai lá, faça a sua pergunta. O meu jogador, ele tem... O uniforme dele tem a cor branco? Isso não significa que esse iPhone vai ser seu, mas... Não, ele não tem branco no uniforme. Isso! Ele não tem branco no uniforme, o que significa que eu posso abaixar o Di Maria e o Di Bala. E o meu jogador é um legend Mbappé. Insano! Eu venci o primeiro, Geleia. Isso não é justo, Lucão. O meu jogador era o Di Maria. Mas ainda tem mais quatro jogos pra você tentar a sorte, eu diria. Já que eu ganhei, eu começo. Vamos lá, Geleia. Vamos embaralhar aqui. Ah, que ódio, véi. E aí? Eu não vou falar nada, Lucão. Você nunca vai adivinhar seu aplicativo. Faz a pergunta logo, véi. O meu aplicativo é uma rede social? Não, você não é uma rede social. E boa sorte, você vai tirar todo mundo aí. Então, eu já posso tirar o TikTok, o YouTube, o Google, o Instagram, Discord, Snapchat, Facebook, Twitter, Twitch, WhatsApp e o Zoom. Isso aqui não é da minha época, não. E eu, Geleia, já baixei 11 aplicativos. Eu não digo. A minha pergunta é... Eu sou um jogo? Eu sabia que você iria fazer essa pergunta. Todo gamer faz essa pergunta. Sim. Você é um jogo. Então, se eu sou um jogo, eu vou tirar o TikTok, o YouTube, o Google. Sai Zoom, sai Snap, sai Insta, sai Discord, sai Spotify, sai Capcute, sai Shubi. Facebook não é jogo. Twitter, Twitch, Netflix e WhatsApp. Só sobraram nove jogos, Lucão. Boa sorte, meu querido. O meu aplicativo, ele é um serviço de stream? Não, 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 não. Essa pergunta foi muito burra. Só posso baixar o Netflix e o Spotify. É, Lucão, agora você se ferrou, que eu tenho muitas variações de perguntas. O meu jogo tem uma pegada realista? Não falando de gráficos, mas tipo, armas. É inspirado no mundo real? Ai, Geleia, na verdade ele é sim. Mas isso não significa que você vai ganhar. Vai tirando esse cavalinho da chuva. Eu vou tirar o Fortnite, que não é nada real. Eu vou tirar o Roblox, que não é nada real. Eu vou tirar o Sampan Surfers, ninguém fica correndo no filho do trem. O meu querido e amado Minecraft e o Stardew Valley. Só sobraram três joguinhos realistas, eu diria. Agora, deixa pro mestre do quem sou eu fazer a pergunta matadora. O meu aplicativo é um jogo de FPS. Pra quem não sabe, jogo de tiro. Que perguntinha maldita, hein, Lucão? Não, não, não. Não. Então eu posso abaixar o CSGO, o GTA, Fortnite, 3D, Free Fire. Baixa o Minecraft aí, Lucão. Sobraram seis ainda pra você. E agora eu vou fazer uma pergunta certeira. A logo do meu jogo tem um personagenzinho? Não, Geleia. Não tem, não. Isso significa que eu posso tirar o CSGO e o WJ. Agora só sobraram dois. Joguei. Eu tô ansioso pra jogar esse das celebridades. Imagina tirar o Manuel Gonzi. Geleia, meu aplicativo tem a letra S no nome. Que perguntinha boa, hein, velho? Sim, ele tem S. Então eu posso baixar o Minecraft, que não tem. O CapCut, o Roblox. E me restaram três aplicativos. Me diga uma coisa. O meu jogo é um Battle Royale? Não. Então eu posso tirar o Free Fire. E eu sou o grandioso GTA 5. E eu era quem? A Shopee. Com isso, nós já jogamos duas rodadas. Ainda faltam três temas. E tá um a um. Vamos lá, Lucão. Usando a sua lógica, quem ganhou começa. Então eu vou pegar aqui o meu personagem. Você nunca vai acertar. Ah, eu vou sim. Chegou a hora do Lucão aqui escolher o dele. Vamos lá. Nossa, velho. Como assim? Ah, Geleia, eu não caio nesse teu papo. Mano, eu não faço ideia de quem seja ele. Mas vamos lá, então. Eu vou começar. E esse jogo vai ser difícil. O meu personagem é um super-herói? É, ele é um super-herói. Rapaz, se eu sou um super-herói, eu posso tirar o Chave? Posso tirar o Gustavo Lima? Manuel Gomes? Anitta também não? Ariana Grande? O The Rock faz um filme de herói. Eu vou deixar ele. O Skibri-Dope-Dope pode ser o seu herói. Mas não é herói de filmes. Silvio Santos? O Santana? O Will Smith? Vin Diesel? Maninha? Justin Bieber? Agora eu vou pra uma pergunta muito boa. Eu percebi aqui que muitos personagens estão utilizando a roupa preta. O meu personagem tá utilizando a roupa preta? Ah, sim. Ele está utilizando a roupa preta. Então eu posso abaixar o Flash, o Superman, o Justin Bieber, o Manuel Gomes do Azul Caneta, o Eleven, Ariana Grande, Skibri-Dope-Dope-Dope, Doutor Estranho, Chaves, Coringa, a cor da roupa do Ismael é preta. Eu vou abaixar. Ai, agora é minha vez, Lucão. O meu personagem é mais conhecido por uma série do que um filme? Não, Geleia. Nem um pouco. Então, esse The Flash aqui é de série. A Eleven é do Stranger Things Caraca, que pergunta ruim, velho Eu só tirei dois É, Geleia, eu acho melhor você caprichar mais nessas perguntas O meu personagem, ele ficou conhecido no cinema? É... Não, Lucão, não ficou Ah, Geleia, então eu posso baixar o Chris Evans O Downey Jr O Tom Holland Vai tirar a Marvel toda, velho O Andrew Garfield, o Vin Diesel, o The Rock Então é isso, Geleia Eu vou copiar a mesma pergunta de antes Os dentes do meu personagem estão aparecendo? Não, Geleia, eles não estão O Will Smith tá bem sorridente aqui Vai embora O dente do The Rock tá ali também, ó O dente do Chris Evans O dente do Andrew Garfield Sobrou cinco ainda, velho O Lucão tá na vantagem O meu personagem é uma mulher? É, Lucão É uma mulher Então eu posso baixar o Luciano Hulk O Luan Santana O Seu Madrugo Silvio Santos Gustavo Lima E só me sobraram duas mulheres A Vandinha e a Anitta Uma bem sorridente e a outra não tanto, né? Mas agora eu vou matar esse jogo Se eu deixar você ganhar, você vai ganhar Então o meu personagem está fazendo alguma magia na telinha aqui? Né, ele tá Por muito pouco Ou seja, foi uma pergunta muito boa Então eu vou tirar o Superman O Homem de Ferro Que não tá fazendo poder O Tom Holland Eu não sei Pode ser que tenha uma teia aqui O Goianga também não É Sobrou o Doutor Estranho, né Lucão? Acho que eu ganhei É ele Você acertou Você ganhou tudo E quem você acha que é? A Anitta ou a Vandinha? É a Vandinha É a Vandinha Por muito pouco Eu ganhei Está 2x1 Lucão, é melhor você ganhar o próximo Senão já era Vamos pro tema de comidas? Bora Que eu tô com fome Ai, lembra da sua lógica De quem ganha começa? Eu lembro Pra ser um pouco humilde Eu vou deixar você começar Eu aposto que eu sou uma melancia E eu aposto que eu sou uma banana Anda, anda, claro A minha comida, ela... Ela é saudável? Pô, muito saudável Então eu posso baixar Cachorro quente Frango Macarrão Hambúrguer É isso Metade foi baixada, Jelay Eu acho que eu sou uma fruta, né Lucão? Eu não sei, cara Essa é a minha pergunta Na verdade não Você não é uma fruta Quer ver que eu sou um tomate E ele vai falar que eu não sou fruta? A laranja eu tenho certeza que é fruta Vai embora Maçã é fruta Banana Uva Melancia e morango Essa sua pergunta foi muito ruim, Jelay Cara, a minha convicção diz que tomate é fruta Mas pode ser que a dele não Então eu vou deixar Agora eu fui gênio Na fotinho da minha comida Tem mais de uma dela? Não tem mais de uma fruta Nossa, Jelay Você praticamente entregou quem eu sou Então eu posso baixar a cenoura Que tem várias cenouras aqui Batata Beterraba Tem mais de uma Também posso baixar a uva E a banana Pergunta fraca Essa aí, Lucão Agora eu vou meter aqui A minha comida Geralmente é comida quente Não Tá, então eu vou tirar o cachorro quente Que tá escrito no nome, né? Não sei se dá pra ler aqui O quente Tirar o hambúrguer O ovo O bife também O lasanha Vai lá, Lucão Eu deixei aqui fácil Beleza A minha comida Ela tem a cor vermelha? Eu vou responder com uma palavra, Lucão Sim Então eu posso baixar a laranja Que tá escrito no próprio nome Que ela é laranja Ela não é vermelha A abóbora O alface E me sobraram quatro comidas A melancia, o morango A maçã e o tomate Eu tô muito perto de ganhar essa partida, Jelay É, mas já diria o relâmpago Macuinha Estar perto da chegada Não significa Não sei Ele não falou isso Mas tá, a minha pergunta é Eu sou provido da terra? Eu sou uma plantação? Até onde eu saiba não Bem que poderia existir uma plantação de sorvete Então eu vou tirar a cenoura A abóbora A alface A beterraba E o tomate Sobraram quatro Igual você, meu querido Aqui eu só tenho vegetais Porém alguns desses vegetais Não tem verde Como a maçã e o tomate São completamente vermelhos Então a minha comida tem verde Tem, Lucão Tem verde Igual a camiseta do Palmeiras Vou abaixar esse tomate E a maçã também Ai, ai, ai De novo eu preciso ser certeiro A minha comida Vem do fundo do mar? Deixa eu pensar Será que o Bob Esponja já Não, isso aqui é o mundo real Não, não vem do fundo do mar Ah, tirei o sushi Não tem sorvete, nem chocolate Nem queijo embaixo do mar Vou fazer uma pergunta De quando eu era bem moleque Ele é bastante gibi A minha fruta A Magali adora É a fruta preferida dela É, Lucão A fruta preferida da Magali E... Sim, você é a melancia Toma, Geleia E só pra ser bem claro Eu vou continuar usando a minha lógica Eu ganhei e eu começo Tá, e... Deixa eu ver quem eu é Ah, não Eu já tinha ganhado Eu falei que eu era sorvete sem querer, véi Sorvete Você não me falou Vamos lá pra última rodada, então Pode ser você que começa Mas a gente tá falando de algo que eu entendo muito agora, Lucão Youtubers E eu tenho certeza que eu sou o pai do Geleia Ah, Geleia De YouTube eu também entendo bastante Essa é a minha rodada favorita Então nesse exato momento tá 2x2 E quem ganhar agora leva aquelas belezuras pra casa Mas pode começar, Lucão Ok, Geleia Vamos lá Eu sou gamer Não, Lucão Você não é gamer de verdade Então eu posso baixar o Flixpower Lipão Gamer Geleia Lucão Lucão é o que eu faço lá do mundo E é isso, Geleia Esses foram os youtubers que eu baixei Foi uma boa pergunta Porque só sobraram 12 pra você Eu vou fazer uma pergunta arriscada Mas se ela for certeira Eu levo O meu personagem, vulgo eu Tá usando óculos na imagem? Ai, Geleião Essa sua pergunta foi uma pergunta muito arriscada Não Ele não está utilizando óculos Mano, que raiva Já pensou se eu acerto É, Flixão Você vai embora Tonigão Você vai embora E Nerdão Você vai embora Geleia Os avóculos Vai embora O meu youtuber tem barba? Não, ele não tem barba Ah, Geleião Se ele não tem barba Eu posso baixar todos esses barbudos aqui Nutilismo Casemiro Pedro Losta Tem um pouco de barba Castanhari Iberê O Ei Nerd tem barba Só me sobraram 5 youtubers E aquele iPhone que dali Vai ser meu Calculando Eu provavelmente tenho mais umas duas chances Então eu tenho que eliminar muita gente agora E dar um chute certeiro depois Peraí pessoal O luva de pedreiro Ele tem um bigodinho aqui Que eu esqueci de apaixar Não vou falar nada Meu youtuber Você vai ter que conhecer muito bem eles agora Cada um aqui É barra Ela mora em São Paulo Tu conhece todos? Cara, eu sei que muita gente aqui não mora em São Paulo O Geleia fez uma pergunta muito pessoal Vou ter que pesquisar no Google Eu pesquisei aqui Sim, o seu youtuber mora no estado de São Paulo Então eu posso baixar bastante gente Como Reinaldinho BH Lipão Gritiba Lucas Klesch Santa Catarina O Jazz Ghost é de Minas Nilce e Leon Não moram em São Paulo Nem no país eles moram Loper Santa Catarina Estados Unidos Barra Londrina Uva de pedreiro Não, não é isso E o Pedro Ló Santa Catarina também Que pergunta ruim, Geleia Nossa Que pergunta genial que eu vou fazer agora O meu youtuber Tá sorrindo? Mostrando os dentes? Eu vou copiar a pergunta do Geleia Sim, ele tá sorrindo Ah, muito obrigado Olha só os que tão sorrindo aqui Joji, sou muito fã dele E Danaldinho também Sou muito fã Ah, vai ser muito legal O meu youtuber é um cara muito maneiro O meu youtuber, Lucão Eu só tenho essa chance Não é possível, cara Eu sei que... Se acertar, né? Mentira, robô O meu youtuber É o Lucas no utilismo? Não pode chutar, Geleia Tem que sobrar um Mas eu só tenho uma pergunta Não Ah, que ótimo Eu tirei só uma, mano Lucão, vai lá Sobraram dois E você já falou quem é O meu youtuber tem cabelo colorido? Não, ele não tem Então, o meu youtuber é o Rinaldinho Ele não é o Rinaldinho O que aconteceu aqui? Eu acho que o meu amigo Lucão Cometeu um erro Em algum momento aí E baixou o iNerd sem querer Na barba? Talvez Ele não tem barba Como não, Geleão? Analisando bem aqui A gente olhou o VAR E eu falei que o youtuber Não tinha barba Só que esse youtuber Tem uns teapinhos E de tão longe quanto o Lucão tava Eu não identifiquei Então só tem uma forma Da gente descobrir de quem é a Vitória No bafo Não, eu errei A Vitória é sua E o meu youtuber É o Iberê Isso Eu ganhei um iPhone Isso aqui não é trollagem não, né, Geleia? É tro... É tro... Não é... Ah, moleque Ah, moleque Pega esse iPhone aí do Lucão Tá, pra compensar essa minha perda aqui, né Você tem que se inscrever agora Aqui no Geleia TV É verdade E aproveita pra assistir esse vídeo que tá insano E aí E aí E aí E aí Obrigado.